Já deixe seu like, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo e o que esperar do nosso país. Porque eu acredito que os ministros superpoderosos deviam estar preocupados com isso, com essa notícia onde um senador está sendo ameaçado pelo PCC. E você não vê nenhum ministro falar disso. O que faz as pessoas pensarem muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Porque você está abrindo um leque para que essas pessoas pensam isso. Quando você dá muita moral a algo que é superfluo, algo que todo mundo olha e fala não, mas não tem necessidade disso aqui. Isso aqui não vai beneficiar ninguém. Isso aqui vai beneficiar somente os políticos. Por que que ministros e alguns senadores e alguns deputados querem tanto isso aqui, sendo que isso não tem nada a ver com a população brasileira? Não vai beneficiar. Vai tirar direitos das pessoas. Aí você vê uma coisa aí acontecendo, né? Aí antes disso você vê o presidente falar que o Moro está full na mão dele. Ele vai full com o Moro. Aí vem uma facção e ameaça e tal e coisa e coisa e tal. E você não vê nenhum ministro, ninguém fala nada, não vê investigação da polícia, não vê nada acontecendo. É muito estranho e as pessoas começam a ter direito de pensar essas coisas que vocês estão pensando aí, né? É muito estranho e as pessoas começam a ter direito de pensar que o Moro está fazendo isso aqui. E aí